Uma operação conjunta entre as polícias civis de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em cidades catarinenses e gaúchas, incluindo Laguna. O objetivo foi combater uma organização criminosa suspeita de furtar caminhões. As ações ocorreram em Laguna, São Leopoldo e Estância Velha, no Rio Grande do Sul. A quadrilha é apontada como responsável pelo furto de oito caminhões em Santa Catarina entre 2023 e 2024, dos quais quatro já foram recuperados pela polícia. A operação, batizada de Rota Fechada, foi coordenada com o apoio das delegacias de Pescaria Brava, Sangão, Jaguaruna e Imbituba, além do Draco de São Leopoldo e da PRF. A operação reforça a importância da cooperação entre estados para desarticular organizações criminosas que agem em diferentes regiões, muitas vezes usando as fronteiras estaduais para dificultar as investigações. Cauana Mulinari, para a UNITV.